Música Hoje a receita está deliciosa e super cremosa Te ensino a preparar um bolo no liquidificador que pensou ele já está pronto Então dentro do liquidificador eu coloco 3 ovos Acrescento meia xícara de chá de óleo Adiciono uma xícara e meia de chá de leite Acrescento queijo ralado parmesão Duas colheres de sopa Coloco uma xícara de chá de açúcar Adiciono uma xícara e meia de flocão de milho Música Coloco a farinha de trigo Agora eu vou bater por mais ou menos 3 minutinhos até que se misture bem Música Já bateu bem Agora eu vou finalizar a massa com uma colher de sopa de fermento em pó Música Bato novamente somente para misturar Música Aqui eu tenho uma forma de furo no meio Ela é antiaderente Eu só untei ela só com margarina, tá? Vou colocar toda a mistura do bolo batida dentro Gente, essa massa ela fica bem líquida assim mesmo, tá? Música Agora para finalizar e dar todo aquele toque especial nesse bolo Vou colocar requeijão cremoso Pegando as colheradas e colocando assim separado Música Prontinho, agora eu vou levar ao forno pré-aquecido 180 graus de 35 a 40 minutos Vai depender muito do seu forno Lembrando que você só pode abrir o forno Depois de 20 minutos de forno, tá? Aí você espeta um palitinho Se o palitinho sair limpo O bolo já está bom Música 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 E olha a fofura desse bolo, gente Com um café Hum, olha que delícia Esse requeijão cremoso Quentinho Fica super fofinho e delicioso Quem quiser pode colocar o requeijão Pode colocar também goiabada Já ensinei aqui com goiabada Fica assim, simplesmente delicioso Além de fofinho, fica delicioso Com um café bem fresquinho Olha só que delícia Quem quiser pode fazer também Com goiabada e requeijão Que fica assim, simplesmente maravilhoso Então já aproveite Me segue lá no Instagram Que lá eu dou várias dicas também Mostro meu dia a dia Tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo Espero que vocês tenham gostado dessa receita Super prática e deliciosa Beijinhos e até a próxima Tchau 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 Tchau